Item 6, processo 48.530.42.2013.11. Resultado da audiência pública nº 93 de 2013, que visou obter subsídios e informações adicionais para a revisão dos módulos 6 e 8 dos procedimentos de distribuição, motivada pela inclusão dos sistemas de medição de que trata a resolução normativa 502 de 2012 e alteração dessa com vistas à adequação dos prazos normativos para o estabelecido. Diretor-relator, doutor Andra Pepitone. A resolução normativa 502 de agosto de 2012 estabelece especificações fundamentais para dois tipos de sistema de medição. O medidor para ser utilizado no faturamento das unidades consumidoras enquadradas na modalidade tarifária branca e o medidor com funcionalidades adicionais. Na 30ª reunião pública ordinária de 2013, que foi realizada em 13 de agosto, A diretoria da ANEL instaurou a audiência pública nº 93, na modalidade documental, com período de contribuições de 19 de agosto a 18 de outubro de 2013, com vistas a discutir a proposta de revisão dos módulos 6 e 8 do PRODIST, motivada pela inclusão dos sistemas de medição de que trata a resolução 502. Dentre os diversos assuntos tratados na nota técnica 173-2013 da SRD, que fundamentou a minuta de regulamento submetido à audiência pública, foi apresentada a proposta de aprimoramento do módulo 8 do PRODIST, a fim de criar a modalidade ininterrupta de apuração dos indicadores, adaptar a apuração desses indicadores aos medidores de que trata a resolução 502, exigir o prazo de regularização após comprovação de transgressão aos níveis de tensão, buscando que as distribuidoras tenham atitude preventiva em vez de corretiva, e uniformizar a classificação das faixas de tensão da baixa tensão. E sim, senhores diretores, tendo em vista a aplicação dos medidores eletrônicos, a ideia dessa audiência pública era fazer com que os dados apurados no medidor eletrônico fossem implementados para apurar a qualidade do serviço das distribuidoras, que hoje a medição, como não é eletrônica, é distinta. Então, em tese, era esse o escopo da audiência pública. Além disso, foi proposta a alteração no módulo 6 do PRODIST, quanto ao envio de dados dos indicadores DEC-FEC pelas distribuidoras, e na resolução 502, acerca da quantidade de interrupções de novos medidores deveriam armazenar. Também está em discussão na ANEL, a definição dos procedimentos comerciais para aplicação da tarifa branca. Assunto viajeto da audiência pública 43, cujo período de contribuições ocorreu entre 9 de maio e 26 de agosto de 2013. Tal processo está sob responsabilidade da SRC, e encontrava-se na relatoria do doutor Edivaldo Santana. Então, já peço à Secretaria-Geral que providencie a redistribuição desses autos. O responsável pela audiência pública 43-2013. Em decorrência da publicação da Resolução 502, o IMETRO publicou em 19 de agosto a portaria daquele órgão, portaria IMETRO 401, que aprovou o regulamento técnico-metrológico, estabelecendo requisitos adicionais a serem observados na apreciação técnica de modelo de medidores de múltipla tarifação de medição de energia elétrica. E tal portaria entra em vigor 180 dias após sua publicação, ou seja, em fevereiro de 2014. As contribuições recebidas no âmbito da audiência pública 93 foram avaliadas e consolidadas pela SRD, e constam na nota técnica nº 1-2014, de 3 de janeiro. E a Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução normativa e a refedreia do relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de fechamento da audiência pública 93, que trata de alterações nos módulos 6 e 8 do PRODIST. Matéria tem previsão legal no artigo 3º, inciso 19, competência da ANEL, regulada aqui pela Resolução Normativa 502, de 2012. A Procuradoria examinou a resolução normativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A audiência pública 93-2013 recebeu 245 contribuições, é um tema sensível para a sociedade, para o segmento de distribuição, que foram enviadas por 19 entidades, as quais incluem a Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livre, a Abrace, a Abrad, o Conselho de Consumidores da CEMIG, uma fabricante de medidor Alandes e Guia, e dois consumidores e 13 concessionárias de distribuição. Desse total, 28 foram aceitas, 30 foram aceitas parcialmente e 187 foram negadas. A análise das contribuições consta na nota técnica número 1 da SRD e deve ser acatada pela diretoria, o que a relatoria recomenda. As principais alterações em relação à proposta submetida à audiência pública decorrentes do acolhimento total ou parcial de algumas contribuições são as seguintes, eu passo a detalhar. Alterar o início de vigência das novas versões do módulo 6 e 8 Prodístico, a 1º de janeiro de 2015, visando possibilitar às distribuidoras prazo para a adaptação aos regulamentos. Incluir, no caso de medição de tensão em regime permanente, a necessidade de expurgo dos intervalos de leitura nos quais se verifica a ocorrência de variação temporária de tensão. Tornar opcional o expurgo dos intervalos com variação momentânea de tensão, de maneira a evitar a necessidade de reconfiguração dos medidores atuais. Criar, em processos de reclamação relacionados à qualidade da tensão de fornecimento, a possibilidade de uso de outros meios de comunicação entre o consumidor e a distribuidora. A proposta inicial previa o uso apenas de comunicação escrita. E alterar o prazo para envio dos indicadores DEC e FEC dos conjuntos, passando de 15 para o último dia útil do mês seguinte ao período de apuração. Tal alteração é necessária em razão do calendário de faturamento das distribuidoras. As modificações nos módulos 6 e 8 Prodístico implicam mudança nos procedimentos atualmente praticados pelas distribuidoras. Diante disso, a SRD propôs com o que se o concorda, a concessão de prazo para que as concessionárias de distribuição procedessem às adequações técnicas e comerciais pertinentes. Assim, entende-se que tais inovações passem a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2015. Definidas as alterações no módulo 6 e 8 Prodístico, para contemplar a inclusão do sistema de medição de que trata a Resolução 502, passa-se a análise de outros processos necessários à implantação desses sistemas pelas concessionárias. O artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução, dispôs que as distribuidoras deveriam adotar sistemas de medição na forma por ela regulamentada em até 18 meses da entrada de sua publicação, ou seja, em fevereiro de 2014. O artigo 6º, por sua vez, estabelece que, para faturar a unidade consumidora na modalidade tarifa branca, a distribuidora deve utilizar o sistema de medição com a funcionalidade de apuração do consumo de energia elétrica e imposto tarifário aprovado pelo Inmetro. Adicionalmente, os parágrafos 3º do artigo 2º e 5º do artigo 3º dessa norma estabelecem que os sistemas de medição devem ser instalados conforme prazos e critérios estabelecidos em regulamento específico. E tais parágrafos se referem aos procedimentos comerciais para o atendimento a consumidores que fizerem a opção pela tarifa branca, os quais são objeto a proposta de regulamento discutida na audiência pública 43-2013. Assim, para que a Resolução 502 fosse aplicada em fevereiro de 2014, seria necessária a conclusão, antes desse prazo, de três processos. Primeiro, a homologação pelo Inmetro dos medidores com funcionalidade de apuração de consumo e imposto tarifários. Segundo, a aprovação pelo Anel dos procedimentos comerciais da aplicação da tarifa branca. E terceiro, a aprovação pelo Anel das alterações do módulo 8 do PRODIST, referente a critérios de apuração dos indicadores de qualidade para as unidades consumidoras dotadas do novo sistema de medição, que é o que essa instrução se propõe. Então, fica pendente ainda dois pontos. Primeiro, a homologação dos medidores pelo Inmetro, e segundo, os procedimentos comerciais da tarifa branca, que em breve terá novo relator. Quanto ao primeiro processo, a legislação metrológica determina que os medidores eletrônicos se submetam ao RTM do Inmetro para que sejam utilizados no faturamento do consumo, o posto tarifário. A portaria do Inmetro 401, editada em agosto de 2013, trata dos requisitos adicionais aos estabelecidos no RTM, aprovado pela portaria de 577-2012 daquela instituição, que devem ser observadas na apreciação técnica de modelos de medidores de múltipla tarifação de medição de energia elétrica. Aqui no caso, a tarifa branca, se os senhores bem se recordam, tem três postos tarifários, o ponta, pré-ponta e as demais horas do dia. O artigo 4 define que essa portaria entra em vigor apenas, a portaria do Inmetro, apenas 180 dias após a sua publicação, ou seja, agora, em fevereiro de 2014. Mesma data definida na resolução 502 do Anel para que as distribuidoras disponibilizassem os sistemas de medição especificados nessa norma. Com efeito, os testes para homologação dos medidores com múltipla tarifação somente serão iniciados a partir de agora. Em outras palavras, o Inmetro iniciará o processo de aprovação dos medidores na data em que esses já deveriam estar sendo ofertados aos consumidores finais de acordo com a resolução 502 do Anel. Assim, diante da ausência do sistema de medição aprovado pelo Inmetro, constata-se ser necessário alterar o prazo, então, estabelecido na resolução 502. Além disso, após a homologação pelo Inmetro dos primeiros medidores eletrônicos de energia elétrica com múltipla tarifação, as distribuidoras deverão adquirir os equipamentos, planejar a logística de instalação e alterar os procedimentos operativos. Adicionalmente, a ausência de medidores eletrônicos com múltipla tarifação de energia elétrica homologados pelo Inmetro até o prazo constante da resolução 502, o processo que trata dos procedimentos comerciais para aplicação da modalidade tarifa branca ainda se encontra em análise pelo Anel no âmbito do processo administrativo citado. Então, nós temos aqui dois problemas. Primeiro, não temos os medidores homologados pelo Inmetro. E, segundo, nós não temos os procedimentos comerciais aprovados. Esses são os nossos dois caminhos críticos, digamos assim. Logo, a proposta de regulamento foi submetida à discussão com a sociedade por meio da audiência pública 43 e teve período para envio de contribuições encerrado em agosto de 2013. O processo é coordenado pela SRC e atualmente se encontra na fase de avaliação das contribuições encaminhadas. A definição desse processo é necessária para que as distribuidoras tenham conhecimento dos grupos de consumidores que podem aderir à tarifa branca e os prazos e das etapas que devem ser seguidos para atender à solicitação dos consumidores. Ou seja, além da necessidade de homologação pelo Inmetro dos Medidores Eletrônicos com múltipla tarifação de energia, a Resolução 502 de 2012 também somente poderá ter efetividade após a definição dos procedimentos comerciais. Diante de tais considerações, a SRD recomendou que os sistemas de medição tratados na Resolução 502 devam ser obrigatoriamente disponibilizados pelas distribuidoras aos consumidores interessados em até 180 dias após a primeira homologação de sistema de medição com múltipla tarifação pelo Inmetro. A esse respeito, entende-se que a Resolução 502 de 2012 deve conter data para que as distribuidoras disponibilizem os sistemas de medição neles especificados e não prazo baseado em marcos sem qualquer indicação de quando vão ocorrer. Para definição dessa data, a área técnica deve promover as articulações necessárias com o órgão metrológico. Dessa forma, senhores diretores, a SRD em 90 dias deve tratar com o colegiado a nova data que contemple o prazo estimado para homologação dos medidores do Inmetro e a aquisição e a adaptação dos equipamentos, o planejamento e a logística de instalação e alteração dos procedimentos operativos e a aprovação pelo ANEL dos procedimentos comerciais. Esse índice que está colocando aqui é que a agência faça interlocução com o Inmetro e também com o EMDIC, que é o órgão em que o Inmetro é vinculado, para que se delineie uma data em que esses medidores estarão aprovados e uma vez aprovados, que digo é certificado, homologados, e que possam ser empregados pela distribuidora. Então, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0030.42.2013.11, voto por aprovar, na forma das minutas anexas, a revisão 7 do módulo 6 do PRODIST e também a revisão 5 do módulo 8 do PRODIST, com vigência a partir de janeiro de 2015. Aqui, mais uma vez, só recapitulando, esses dois módulos que estamos revisando, eles repercutem o tratamento das informações adquiridas pelo medidor eletrônico na qualidade do serviço de energia. Então, somente isso. Voto também por aprovar, na forma da minuta anexa, a revisão da resolução 502 e suspender o prazo definido em seu artigo 1º, parágrafo 1º, ou seja, de que a tarifa branca começaria a ter efetividade a partir de fevereiro. O que se almejava naquela época é que, a partir de fevereiro, o consumidor poderia ligar para a distribuidora, e uma vez já com o processo tarifário do terceiro ciclo executado, hoje só não a ampla, o consumidor da ampla poderia ser capaz de ter essa faculdade, já poderia exigir o medidor de tarifa branca. E como nós não temos ainda o medidor certificado pelo Inmetro, não é possível, então nós estamos suspendendo esse prazo, e aqui, senhores diretores, é um incômodo deixar essa data vaga. Então, como não pode ser aplicado, e tem uma determinação da ANEL que se aplica a partir de fevereiro, é suspender esse comando, e teremos 90 dias, que é o que entendemos desejável, para promover essas articulações e trazer uma data factível para o colegiado. É o voto. Em discussão? André, eu acho que o voto ficou muito bem caracterizado. Eu fiquei apenas com uma dúvida aqui no item 28, que você está pedindo à SRD que também traga para aprovação os procedimentos comerciais, só que isso daí está sobre a coordenação da SRC, né? Então, eu acho que, então, teria que ser SRD e SRC, se eu não... Fala o item C da do dispositivo? Isso. Não, é o... No item 28, lá, né? Tá, aí você pede para 90 dias trazer o prazo estimado para homologação, para aquisição e adaptação, e também a aprovação pela ANEL dos procedimentos comerciais. Só que isso é de uma outra audiência pública que está, desde agosto, em fase de análise na SRC. Não, é verdade. A SRD, ela estaria à frente dessa articulação para estabelecer uma data factível para uso desses medidores. E, de fato, a questão dos procedimentos comerciais, ela está sendo coordenada pela SRC e precisa de um novo relator urgente. Então, a SGE vai estar tomando as providências, a Secretaria-Geral, para distribuição do processo. Então, também seria, nesse prazo de 90 dias, trazer para... Eu acho que, então, seria só uma modificaçãozinha ali, né, André? Só para dizer que precisa ter uma nova... um novo diretor relator e que ele traga também nesse prazo para contemplar. Esse prazo de 90 dias, eu vou redigir melhor esse 28, assim, a minha pretensão nesse prazo de 90 dias é para que se estabelecesse um cenário no que diz respeito ao medidor. Quanto aos procedimentos comerciais, isso vai ficar a critério do novo relator. Ok, ok. É, só... Ficou... Deu uma dúvida aqui, só isso. Ok. É, mas eu concordo. Mas, assim, eu acho que no dispositivo está mais claro, né, que o que você está pedindo aqui, o 90 dias, é essa... Dado essa condição que nós não conseguimos ter os medidores atestados lá pelo Inmetro, então a gente vai ter que estudar uma forma alternativa, se é que a gente consiga, nessa forma alternativa, para não ficar nessa dependência, né, porque, de fato, é esse certo incômodo de ter que suspender essa aplicação do dispositivo da 502, né, em função da não... de não ter os medidores em condições de ser utilizado, né. Eu entendi o 90 dias, eu achei até interessante, André, porque, como nós não temos controle, né, porque essa decisão da homologação do medidor não está na agência, está fora da agência, no Inmetro, e também se não ficasse, se ficasse em aberto, a gente ficava sem um controle. Evidentemente que nesses 90 dias é uma tentativa de definir uma data, até uma data externa, né, é um compromisso, mas nós poderemos, já que nós não temos controle, chegar daqui a 90 dias e a gente não tem uma posição, e aí acho que essa alternativa é interessante verificar como poderia ser feita, né. De fato, o desconforto que temos é suspender e deixar a discussão no vazio, então por isso que se estabelece esses 90 dias, conforme o diretor Reive bem observou, é uma data que transcende a competência da ANEL, então nós temos que fazer as articulações com os órgãos competentes, sempre buscando a efetividade nesse processo. Então, em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a doutor, então, decidiu por aprovar as revisões dos módulos 6 e 8 do PRODISTE, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2015. Também aprovar, na forma da minuta, a revisão da Resolução 502, no sentido de suspender o prazo definido no seu artigo 1º, parágrafo 1º. E também determinar que a SRD, em até 90 dias, submeta à aprovação da diretoria da ANEL, nova data para que o sistema de medição tratado na Resolução 502 sejam obrigatoriamente disponibilizados pelas distribuidoras aos consumidores interessados. Próximo item.